Sair do escritório para trabalhar de cleaner, bateu aquele, sei lá, o que eu estou fazendo aqui? É engraçado essa pergunta, porque eu lembro, essa minha amiga que me conseguiu o emprego, o nome dela é Jaque, e ela tinha mandado semanas antes de eu vir para cá, falando que ela estava chateada, porque ela tinha formado cinco anos em engenharia e estava se vendo limpando o banheiro. E eu falei, poxa, não pensa assim, amiga, tal. Só que aí, quando você se vê na pele, você sente, você fala assim, cara, estou com dor nas costas, nossa, não sei o que, eu trabalhava, viajava e estou aqui limpando o banheiro, porque não é todo mundo que te olha com aquele sorriso e gratidão, sabe? Tem pessoas que nem olham para você, aí você se sente um pouquinho para baixo, assim, poxa, será que eu preciso passar por isso? Só que aí, Felipe, no mesmo tempo, vinha a questão assim, poxa, eu estou ganhando mais, porque eu, se convertendo, estava ganhando muito mais, eu estou viajando, eu estou feliz, estou comprando meu perfume, sabe? Assim, coisa que eu não comprava no Brasil, estou comprando roupa de marca, estou podendo ajudar minha família, então, todas essas coisas positivas, cobri essas outras. E eu sabia que era por tempo, sabe, determinado, que eu não ia para sempre viver dessa forma. A gente precisa dessa, como eu diria, essa pérola de encorajamento diário, né? Até para a gente conseguir, pensa que é só por um tempo, porque se você for uma pessoa esforçada, se você, porque eu sei, eu sei como eu sou, eu sabia que aquilo ia ser por um tempo, que era só a questão de eu conseguir melhorar meu inglês, a questão de eu conseguir encontrar o caminho certo, sabe? Para eu conseguir alcançar o que eu queria, que era ficar aqui. Então, eu já vinha trabalhando na minha cabeça, Paula, você vai ser cleaner? Paula, você vai limpar banheiro? Mas eu, da mesma forma, também eu fazia isso em casa, né? Sempre ajudei minha mãe e tudo, eu falei, cara, vai ser isso. Trabalhei de cleaner para algumas casas aqui, ganhei muito dinheiro trabalhando para algumas casas aqui. Meus clientes eram sensacionais. Sensacionais. O meu primeiro cliente me arrumou praticamente toda... Ele preencheu a minha agenda, porque eu não sabia como era limpar a casa aqui. E ele falou, ó, vou pagar três horas para você, quinze a hora. Falei, beleza, perfeito. Aí, era o meu primeiro cleaner. Eu não sabia como fazer, cheguei na casa, ao invés de gastar três, eu gastei seis, porque eu arrastei cama, tirei tudo do lugar. E aí, depois eu descobri que era só passar o Hoover onde o padre passa. Para fazer dinheiro aqui. E um sprayzinho. Não, aí ele chegou em casa e falou, o que você fez na minha casa? Aí eu falei, eu limpei. Aí ele falou assim, você tem certeza que você gastou só três horas? Aí eu falei, olha, na verdade eu gastei seis. Aí, na outra vez que eu fui, tinha um dinheiro extra para mim na... Caramba, gente boa, né? Dinheiro extra e um monte de cliente. É, conseguiu muito com a gente por causa do esforço que você teve. Valeu a pena. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.